Fala aí desgarrados e desgarradas de todos os modos, tudo bem com vocês? Eu tô falando mole porque eu deitei aqui e me deu um soninho, você não tem noção. Vem aí que eu vou montar essa câmera no tripé. Mais uma vez, olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Desgarrado. Eu já começo o vídeo pedindo desculpas por não ter postado nada semana passada, mas eu pretendo voltar com a minha rotina de postar dois vídeos na semana. É que eu ando meio corrido, eu vou viajar em dia 30, antes do final do ano eu tô indo pra Europa de novo. Então, galera, vai ter vídeo lá na Europa passeando. Uou! Yey! Uhul! Pessoal, hoje eu venho falar de um assunto sério. Não, não é sério não. Mas eu não tô nem aí se você gostar ou não. Mentira, eu estou aí sim. Eu gostaria muito que você gostasse do conteúdo que eu vou colocar aqui hoje. A verdade é o seguinte, eu ainda não sei o que eu vou falar direito. A verdade é que eu tive uma viagem muito louca enquanto eu tomava o café. Não pense que o café estava batizado, porque era café mesmo. A verdade é que eu estava dormindo enquanto eu estava tomando café. Mas o fato que aconteceu é que eu estava pensando em quando os colonos descobriram os países e colonizaram as terras e transformaram-os em terra. Aí disso me levou a um negócio relacionado à Terra Redonda, que me levou a um negócio relacionado às aeronaves, que me levou a um negócio relacionado a, tipo, a galera aí pra Lua, que me levou a ideia de que poderia ser fake naquela época, no passado, na Guerra Fria. que me levou a ideia de como que a gente pode provar que a Terra é redonda. Mas, tipo, como que a Terra é redonda de agora que a gente tem satélite que está lá na órbita, que a gente tem certeza que está na órbita, porque celulares funcionam e a gente pode mandar sinal, receber sinal. Então a gente tem certeza que os satélites estão lá. E de lá a gente recebe fotografias que mostram que a Terra é redonda, que na verdade ela é oval, mas ela não é redonda. Mas ela é quase redonda. Conseguiu acompanhar até aí? Bom, vamos ao restante. Tá, mas a questão é, se você manda o satélite na posição vertical, como você consegue parar esse satélite na posição certa que você precisa na altura, correta que você precisa de distância do solo da Terra pra conseguir emendar sinal pra lá e receber um sinal com boa qualidade e retransmitir esse sinal para a Terra? Terceira coisa, que me levou a uma brisa muito louca e chapada hoje. Parece que eu tinha, sei lá, usado alguma dorgas. Depois que você chega lá no céu, você tem o satélite na posição que você quer, você tem que deixar esse satélite em órbita, rodando em torno da Terra. Porque se ele tá num vácuo parado e a Terra tá girando, mesmo que tenha uma atração pra ele não sair, se distanciar, pra ele permanecer naquela posição, você ainda tem o fato que, tipo, mesmo que a Terra gire, ela vai girar sozinha, o satélite vai ficar parado. Só que a gente tem certeza que o satélite acompanha mais ou menos a posição da antena que ele transmite pra poder transmitir pra uma antena, outra antena, rebater e cobrir uma área gigante. O satélite, ele não pode colidir com outro satélite. Ele também não pode colidir com a Lua nem com outro meteoro que passe por ali. Mas, na realidade, o meteoro não tem como calcular, então corre o risco de algum meteorito acertar o satélite e... Você perdeu o sinal do seu celular. Tá, aí veio a questão. Como que você coloca o satélite em órbita rodando? Pra começar, o satélite rodando, eu imagino que seja aqueles gases que ele solta, que aí você solta pra um lado, tipo, mas tá no vácuo. Era pra ele, tipo, sair... Mas vamos supor que como tá no vácuo, ele vai distribuir. Você solta 10 por hora, ele vai 5 por hora pra cada lado, sabe? E aquele gás vai girar na sentido contrário e vai colidir com o satélite de novo, né? Lógico. Mas, dependendo da força que você colocar, ele pode sair fora do campo gravitacional da Terra, porque isso depende da massa, do satélite da massa da Terra. Tipo, pode sair do campo gravitacional da Terra e ele ir em linha reta, embora, já que é vácuo. Agora eu quero saber uma explicação como que tudo isso funciona. Se você souber explicar isso em poucas palavras e colocar no comentário, por favor, comente. Se você ficou com as mesmas, tipo, uou, não é tão fácil calcular isso. Tipo, uou, que brisa louca você teve, que viagem. Nossa, nunca parei pra pensar nisso. Nossa, isso aqui... Também deixei aí no comentário, tipo, nunca parei pra pensar nisso. Mas eu acho que deve ser um negócio muito irado, sabe? Gente, a verdade é o seguinte, eu brisei pra caramba e hoje meu cérebro tá fazendo umas coisas muito doidas. Eu espero que vocês tenham acompanhado o vídeo até aí. Mas é só isso que eu queria falar. É um vídeo que não tem nada com nada. Um beijo, abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Quinta-feira tem... Quinta-feira tem... Quinta-feira tem vídeo e eu vou mandar pra vocês. Talvez vocês gostem. É, talvez vocês gostem. Beijo, beijo, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.